Boa tarde. Onde está o setor imigratório? O setor imigratório? Você pode ir ao Política Federal, aqui direto. Pode ser o federal. Pode ser o federal. Muito obrigado. 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 Boa tarde. Aqui é a Polícia Federal. Polícia Federal. Pode falar. Ah, então, eu tenho uma pergunta, né? Aqui eu vou para Tabatinha, né? E depois eu vou para a Colômbia, a Letícia. Aí tem que atravessar a fronteira. Então, não se pode ficar embora aqui mesmo. Claro, eu posto a Polícia Federal em Tabatinha. Ah, é? Aqui não se pode. Aqui não. Só não posso nem sair. Ah, porque... Está um pouco atirado, né? De aeroporto e da Polícia Federal. Aqui eu vou para a Colômbia. Ah, ok. Obrigado. Obrigado. Agora que eu vou para a Colômbia. Outra com a Colômbia. Antônio. Essa mudança, né? O que é isso? Olha só. Olha só. O que é isso? 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 O que é isso?